Está tudo bem, senhor? Sim, 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 está. Para isso, construí esse lugar. Temos que sair daqui. Não solta a minha mão. Se ele diz que a montanha é segura, então a montanha é segura. Tem uma atividade em comum. Puxam! Saímos daqui agora! Cadê você? Onde você está? Mãe! Vale a pena, mesmo se custar a vida de outras pessoas. O vulcão entrou em erupção. Está tudo bem? Nós temos mortos e feridos. É maconho até o agora. Hoje. Não é um desastre natural. Vocês provocaram. Céu em Chamas. No Cinemaço.